Agora é o seguinte, hoje é dia 7 de maio, é dia do oftalmologista. E a produção convidou um oftalmologista muito especial, o meu oftalmologista, que vai falar hoje com a gente. É uma ocasião perfeita pra não só homenagear os profissionais da área, mas também pra chamar a atenção dos pacientes, né? Com a pandemia, muitos cancelaram as consultas de rotina, mesmo os tratamentos importantes foram interrompidos. Então, minha gente, pra que ele alerta, pra você ter sempre a saúde em dia, incentivar todo mundo a cuidar dos olhos, eu converso com o mestre e doutor Marcos César Helena, que também tem especializações por Harvard, Cleveland Clinic e muito mais. Ele é um show. Seja muito bem-vindo, doutor. Como vai? Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigado pelo convite, sempre um prazer falar com você e com os telespectadores. Parabéns pelo seu dia, né? Obrigado. Que coisa boa, que é poder homenageá-lo aqui pra todo o Brasil. A última vez que eu falei com o doutor Marcos foi engraçado, porque eu dormi, gente, sem saber se eu tinha tirado minha lente, se eu não tinha tirado a lente, eu achei que tinha tirado. Aí, no meio da noite, acordei com uma dor no olho, falei, o que tá acontecendo comigo? Aí eu falei, doutor, preciso de uma consulta urgente. Quando eu tô na porta do consultório, a lente sai do meu olho. Eu tinha dormido de lente. Isso, você me disse pelo telefone que até é comum, mas pode causar algum dano pra quem usa a lente e, de repente, tem esses lapsos de memória? Sim, pode, né? Normalmente, isso é muito comum mesmo. É uma coisa que acontece frequentemente em quem tá começando a usar a lente, mas pode acontecer com qualquer um. E, assim, não vai causar muito problema, porque a lente vai acabar incomodando eventualmente. Porque se a lente ficasse lá no olho por muito tempo, ela certamente aumentaria o risco de ter uma infecção. Mas, como ela acaba incomodando e como ela acaba se mexendo, o paciente acaba procurando o oftalmologista e resolve o problema. Não é nada demais. Muito bem. Eu aproveitei pra tocar nesse assunto, porque a gente tem uma artesã, Andressa Betinassa, ela sempre fala, Cláudio, toca nesse assunto quando vocês fizeram uma entrevista com um oftalmologista que teve um problema muito grave por infecção causada por lente de contato. E ela tava me falando que, apesar das lentes serem, muitas vezes, descartáveis, as pessoas têm o hábito de fazer o reuso, né? Tira, coloca ali na mesma solução e isso é inapropriado, isso também pode ser perigoso. É verdade, doutor? Certeza. A lente de contato é um excelente recurso ótico, excelente. Ele funciona muito bem, é seguro. Mas, precisa ter alguns cuidadinhos, não são muitos cuidados, né? Mas, realmente, a pessoa precisa tirar as lentes todos os dias, quando for dormir. Assim, se a pessoa for tirar uma soneca na hora do almoço, sei lá, por uma, duas horas, não tem problema. O problema é se a pessoa deitar e dormir e ficar lá seis, oito horas dormindo com a lente no olho. Porque, na verdade, quando a gente dorme, uma parte, uma estrutura do olho chamada córnea, onde a lente fica sobre, né? Ela fica com falta de ar, porque a grande parte da respiração da córnea vem diretamente do ar. Quando a gente dorme, os olhos fecham e a córnea fica com, vamos dizer, essa falta de oxigênio. Então, ela fica mais fragilizada. E se a pessoa dorme com a lente de contato, aumenta brutalmente o risco de a pessoa ter uma infecção. Ela começa a ter um machucadinho na córnea, que a gente chama de seratite. E isso pode evoluir, porque isso favorece a penetração de micro-organismos, especialmente bactérias. Então, é isso que você falou, de ficar com a lente no olho, é perigoso. A pessoa não deve dormir com lentes. Tem que tirar a lente e colocar no produto de limpeza todos os dias. Tem que trocar o produto de limpeza. Não adianta colocar o produto lá, o preservativo da lente, num dia e trocar só no final de semana. Tem que trocar todos os dias. E é importante também descartar a lente. Normalmente, pode-se descartar a lente com um mês de uso, desde que a lente não esteja incomodando. Esse é um princípio muito importante de quem usa a lente de contato. A lente não pode estar incomodando. É comum os pacientes virem ao consultório com o olho parecendo um tomate vermelho, irritado, doendo, lacrimejando. E eles me falam assim, que há cinco dias atrás, o paciente começou a usar a lente e começou a sentir uma sensação de cisco. Mas o paciente achou que aquilo ia melhorar espontaneamente. E foi piorando e piorando. E quando ele chega no consultório, já está um negócio muito feio. Isso não se deve fazer. A lente começou a incomodar, tira, higieniza a lente, pinha um colírio lubrificante nos olhos. Voltou a colocar a lente. Está incomodando, joga aquela lente fora, pega uma lente nova. Está incomodando ainda assim, vai ao oftalmologista. Agora, as lentes descartáveis, elas duram um dia ou elas podem ser reutilizadas? Então, existem duas formas. Atualmente, só se deve usar lentes descartáveis. Não se deve mais usar as lentes de uso prolongado de um ano. Isso é muito ruim. Primeiro, acaba ficando mais caro do que usar lente descartável. Porque as lentes de uso anual, normalmente, não duram um ano. Porque elas começam a ficar com uma qualidade ótica ruim. Começa a incomodar. E, especialmente, essas lentes de uso anual, aumentam brutalmente o risco de ter uma infecção e alergia nos olhos. Então, as lentes de uso prolongado, que antigamente eram muito comuns, não devem ser mais usadas. Agora, as lentes descartáveis, que são as que devem ser usadas, existem as lentes de uso diário. Então, você compra uma caixa de lentes com 30 lentes. Por exemplo, tem lente para o mês inteiro. Então, você põe o pão de manhã e joga fora à noite. Essa lente não precisa cuidado nenhum. Precisa pôr em nenhuma substância preservativa, nada. Então, é uma lente muito prática. Só que é um pouquinho mais cara, né? A lente acaba tendo um custo maior. As lentes descartáveis, de uso mensal, os fabricantes, a maioria dos fabricantes recomendam 15 dias de uso de uma lente descartável. Mas ela pode ser usada com segurança até um mês. Desde que se obedeça aquele princípio que eu falei no início, muito importante. A lente não pode estar incomodando. Se a gente estiver incomodando com 3 ou 4 dias de uso, tem que trocar. Não adianta eu ficar insistindo. Agora, vamos lá, vamos continuar. Eu falei de lente porque outro dia eu até postei lá no meu Instagram, falando que eu uso lente num olho só, que é a monovisão. E as pessoas ficaram muito curiosas com tudo isso, né? É comum que com a idade a gente comece a ter dificuldades para enxergar de perto. Por isso, atualmente, por indicação sua, eu uso lente, monovisão num olho só. Agora, todo mundo realmente vai começar a enxergar mal ao longo da vida com a idade? Sim. As pessoas que enxergam bem de longe, por exemplo, não tem grau nenhum de óculos, né? A refração da pessoa é zero. Sempre que a pessoa for olhar de perto, ela precisa fazer um ajuste do foco, dos olhos. E a gente tem um mecanismo interno que faz esse ajuste do foco. A gente tem uma lente chamada cristalino, que é flexível. É uma lente transparente, flexível. Ao redor dessa lente tem um músculo que é involuntário. E esse músculo consegue ajustar o foco para perto. Ao longo da vida, o cristalino vai ficando menos elástico, ele vai ficando mais rígido. E aí, a nossa capacidade de ajustar o foco de perto vai diminuindo. Por isso que a pessoa vai ficando com o braço curto, né? Porque vai tendo que afastar. Um pouquinho que a gente afaste o objeto, a gente tem que fazer muito menos ajuste de focalização. Então, a gente vai perdendo essa capacidade e vai tendo que afastar. Chega a um ponto em que afasta tanto que as coisas ficam muito pequenas, de longe não dá para enxergar. E aí, a gente começa a dar um auxílio nos óculos. Uma parte da focalização é feita por nós mesmos, com esse mecanismo de ajuste interno que eu falei. E o que falta, a gente complementa nos óculos. Então, sim, todo mundo que enxerga bem de longe vai precisar de óculos para perto. Só queria comentar o seguinte, esse ajuste que a gente faz para perto, na verdade, a gente tem que ficar míope para enxergar de perto. Então, na hora que o cristalino se ajusta para a focalização de perto, a pessoa fica míope. Mas na hora que ela olha para longe, o cristalino relaxa e a pessoa não é mais míope, começa a enxergar bem de longe também. Porque, só lembrando que a pessoa míope, se não estiver de óculos, ela enxerga mal de longe, mas enxerga bem de perto. Então, a gente fica míope internamente para poder enxergar de perto. E o que acontece é que algumas pessoas, que nem você faz, tem um olho que enxerga bem de longe e outro que enxerga bem de perto naturalmente. Então, por exemplo, a pessoa tem zero grau no direito, dois graus e meio de míope no esquerdo, essa pessoa nunca vai precisar de óculos. Porque ela vai chegar com o olho para longe para o resto da vida e o outro olho para perto para o resto da vida. Não sei se tem a catarata ou outras coisas, mas em termos de grau ela não precisa de óculos. E é justamente isso que você faz. Quando você coloca a lente de contato em um olho, você penaliza a visão de longe desse olho em troca de uma visão melhor para perto nesse mesmo olho. Esse olho que está com a lente, com a lente, ele fica míope. É isso que acontece. Então, respondendo a sua pergunta, existem essas pessoas que naturalmente têm monovisão. Um olho calibrado para longe, outro olho calibrado para perto e essas nunca vão precisar de óculos na vida. Que beleza. Bom, a gente ainda precisa falar sobre catarata e sobre pressão, né? Pressão nos olhos, o glaucoma. Então, me dá dois minutinhos e a gente volta com esses assuntos. E aí, quem sabe a gente também já tem a participação dos telespectadores que sempre gostam de mandar perguntas e você vai ter a oportunidade de responder. Ok, doutor? Até já. Então, até já. Doutor Marco César Helena, oftalmologista, celebrando o dia do oftalmologista aqui. Eu sou muito grata a todos os médicos que participam do programa. Eles realmente vêm, sentam aqui normalmente quando não tem pandemia. Fazem um trabalho tão lindo de amor, de doação, né? E isso não tem preço. E é por isso que eu gosto sempre de poder homenageá-los nesses dias especiais. Tá certo, gente? A gente precisa agradecer a quem faz tanto bem pela nossa saúde, né? Vamos lá. De volta com o doutor Marco César Helena. Doutor, o que é catarata, afinal? Bom, lembra que a gente estava falando daquela lente que ajusta o foco de perto, né? A lente interna, que se chama cristalino. E o nome dessa lente, cristalino, diz que ela é uma lente transparente, quando a gente nasce. Mas ao longo da vida, o cristalino vai perdendo a transparência. Ele vai ficando um pouquinho opaco, sujo. E conforme ele vai ficando opaco, por exemplo, desgaste, natural, a visão começa a ficar embaçada. Catarata é o cristalino opaco. Existem níveis de catarata, né? Inicialmente, o cristalino fica um pouquinho embaçado, mas praticamente não altera a visão. Mas com o tempo, ele chega a ficar tão embaçado que a pessoa pode só enxergar vultos se não fizer nada. Então, catarata nada mais é do que um envelhecimento, uma degeneração de uma lente interna do olho, chamada cristalina. Perfeito. E o que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença decorrente de um aumento da pressão do líquido dentro do olho. O nosso olho é uma bolinha durinha, cheia de líquido, né? E esse líquido, ele é produzido continuamente e conforme ele chega a um nível de pressão, enche o olho, chega a uma certa pressão, ele começa a ser escoado através de uma espécie de um ralo que tem dentro do olho. Então, existe um equilíbrio entre a produção e a drenagem. E é natural que, ao longo da vida também, essa drenagem comece a entupir. Ela começa a ficar menos... dá menos vazão à saída do líquido. Então, existe uma desproporção entre a produção e a drenagem e isso acarreta um aumento da pressão do olho. Isso também pode acontecer em crianças, pode acontecer em qualquer idade, mas, de qualquer forma, sempre que existe um aumento da pressão do olho, existe essa desproporção entre a produção e a drenagem. Agora, o glaucoma é uma doença importante porque ela não dá sintomas inicialmente. Essa pressão alta no olho não causa dor, não causa vermelhidão, coceira, embaçamento visual, absolutamente nada. A pessoa jamais vai saber se a pressão está alta ou não, a não ser que ela vá ao médico e meça. Mas, então, por que o glaucoma é perigoso? Porque a pressão alta vai lentamente matando umas células que transmitem a informação da visão lá do fundo do olho para o cérebro. Existem algumas células que transmitem, que fazem um cabinho de conexão, que formam o nervo óptico. E essas células, com o aumento da pressão do líquido, elas vão morrendo devagarzinho. E elas morrendo, a pessoa começa a perceber menos luz. Então, basicamente, o que acontece é que a visão da pessoa vai escurecendo muito lentamente ao longo dos anos. É como se a gente fosse apagando a luz bem devagarzinho ao longo de anos. E, especialmente, a luz escurece mais rapidamente na periferia da visão. Então, ao mesmo tempo que o centro está ficando mais escuro, a periferia fica escura mais rapidamente, de forma que vai ficando preto. E o campo de visão da pessoa vai se restringindo. Então, as duas coisas acontecem. Restrição de campo visual e escurecimento da visão central também. E como não dá esse ritomo, é interessante passar no oftalmologista para medir essa pressão a cada quanto tempo? Desculpa te cortar. Não, desculpa, estou sendo prolítico. Desculpa, eu falo muito, pode me cortar mesmo. Mas, olha, o ideal é assim, se a pessoa tem acima de 40 anos, todo ano. Antes disso, talvez a cada dois anos, sem preocupação. A não ser, eu costumo dizer que os pacientes precisam procurar o oftalmologista a cada dois anos, independentemente de ter sintomas ou não. Então, o paciente enxerga muito bem, não tem nada, não tem alergia, não usa óculos. Ótimo. Passa a cada dois anos, porque a gente pode detectar um aumento da pressão que é assintomático, né? Pode notar alterações lá no fundo do olho, por um diabetes, por exemplo, ou por uma lesão da retina que pode levar ao descolamento de retina, pode ver um comecinho de catarata. Então, o exame preventivo a cada dois anos é necessário para quem não tem sintoma nenhum. Agora, quem tem sintoma tem que passar assim que tiver o sintoma, não pode ficar esperando muito para ir ao oftalmologista. Quanto às crianças, eu queria realçar isso, que é muito importante as crianças serem examinadas por muito pequenas. Eu sempre falo isso no seu programa e eu acho isso muito importante. Porque as crianças normalmente vão ao consultório quando tem lá seis, sete anos, estão na fase de alfabetização. Isso é muito tarde, porque existem várias coisas que podem ser tratadas, se a criança tiver algum problema, a cor é pequena, e corrigir completamente. Se esperar até os sete anos, não tem mais o que fazer. Mesmo que a criança não tenha sintoma nenhum, porque o que mais estraga a visão da criança é ela ter um olho muito bom. A criança tem um olho muito bom, tem uma função visual normal. Aí o outro olho é ruim, por exemplo, ter um grau alto, ter um astigmatismo, ter um estralismo, ou ter uma catarata, alguma coisa. Ninguém percebe, porque a criança funciona normalmente, ela enxerga tudo, ela tem a vida normal. A gente só vai saber se o outro olho é ruim quando ela passar no oftalmologista. E se a gente tratar isso precocemente, na maioria das vezes, a pessoa recupera 100% a visão, se for tratado lá com dois, três anos. Então, resumindo, na minha opinião, toda criança deve fazer o primeiro exame oftalmológico entre seis meses e um ano de vida. Se estiver tudo bem, aí a partir daí, cada ano ou a cada dois anos, se não tiver nenhum sintoma, se estiver tudo em ordem. Tá, jóia. Doutor, dois minutos, vou deixar uma pergunta no ar. A pergunta que eu já sei a resposta, mas todo mundo me pergunta isso. Por que o que meu olho fica tão vermelho quase que todos os dias? Mas você responde daqui a pouco e tem pergunta dos telespectadores também. Tá certo? Não é tão fácil assim, viu? Mas você tenta responder que você conhece bem os meus olhos. Vamos lá. Doutor Marcos César Helena. Por que é que o meu olho vive vermelho? Me ajuda a responder para os nossos telespectadores. Bom, a principal causa de vermelhidão nos olhos é a alergia. Normalmente, a alergia, ela vem associada, além do olho vermelho, à coceira, coceira intensa nos olhos. E a alergia, normalmente, está relacionada ao uso de produtos de higiene pessoal. Cremes, os fios solares são os campeões. Cremes hidratantes, cremes antirruga, cremes de mãos. Bom, cremes em geral. Até o paciente perguntou como o creme de mão causa vermelhidão no olho. Porque, com frequência, a gente mexe, dá uma mexidinha no olho, vai o creme para lá e acaba deixando o olho irritado. Agora, existem outras causas, né? Existe, em pessoas de pele branca e mais idosas, uma inflamação crônica da pálpebra, chamada blefarite, que também costuma deixar o olho bem vermelho. E também existem as conjuntivites, as conjuntivites infecciosas, né? Que são um bichinho que vai lá e começa a proliferar no olho e deixa o olho vermelho. Mas, normalmente, as conjuntivites são um caso agudo, assim, uma coisa... Então, a pessoa vem bem e, de repente, começa a ficar o olho muito vermelho. E, normalmente, existe um desconforto maior, uma sensação de cisco, ramela, secreção, né? Então, é um quadro um pouco diferente. Em último lugar, existem algumas doenças que a gente chama de autoimunes. São doenças em que o próprio sistema de defesa do organismo se agride. E aí, causa uma maravilhidão no olho. Existem várias dessas doenças, mas, basicamente, são essas causas de olho vermelho. O pterígio é considerado uma doença autoimune? Ah, eu vou dar uma coisinha importante. É muito comum a pessoa estar com o olho vermelho, vai a uma farmácia, o farmacêutico dá um colírio que tem um vasoconstritor. É uma medicação que constringe os vasos sanguíneos e o olho fica branquinho, na hora, imediatamente. Não tem importância usar vasoconstritor, especialmente se a pessoa não tem alergia, quem com vasoconstritor melhora os sintomas de coceira e tudo mais. O problema é usar demais o vasoconstritor. Então, as pessoas que usam, às vezes, três, quatro, cinco vezes por dia, acabam ficando dependentes do colírio. Ou seja, se não usa o colírio, o olho fica vermelho. É muito semelhante àqueles remédios que se usam, que as pessoas usam para desentupir o nariz. A pessoa tem uma rente alérgica, o remédio no nariz desentope. Mas se ele começa a usar muito o remédio, ele não consegue mais viver sem o medicamento, porque o nariz acaba ficando entupido toda hora. Então, essa é uma coisa importante para aqueles que têm olho vermelho não ficam usando demais esses colírios que têm vasoconstritor e que deixam o olho branco. Eu perguntei sobre o pterígio. Ele é uma doença autoimune? Não, não. O pterígio não. O pterígio é o seguinte. Quando o olho fica vermelho, na verdade, essa vermelhidão é uma inflamação de uma membrana que reveste o olho chamada conjuntiva. E a conjuntiva, geralmente na região próxima do nariz, no olho próximo do nariz, ela mais frequentemente costuma se degenerar, a estragar. Essa é uma degeneração relacionada à radiação ultravioleta. Existem essas degenerações, existem na pele também, que é que toma muito sol, acaba tendo umas, que a gente chama de ceratite actínica. Existe na pele também, mas isso existe no olho, principalmente no canto do nariz, porque o nariz reflete a luz e ali existe uma concentração maior de radiação ultravioleta que acaba degenerando a conjuntiva. Então, o pterígio é essa degeneração que causa um crescimento anômalo da conjuntiva naquela região específica ali do nariz, da região nasal do olho. E esse crescimento, às vezes, acaba ficando tão grande que começa a invadir o centro da visão e pode acabar causando uma perda ou uma redução da visão. E o pterígio, por ser esse crescimento degenerado da conjuntiva, ele frequentemente fica inflamado, fica vermelho. Também, você foi bem lembrado, essa é uma causa de olho vermelho, frequente, mas localizado, onde está o pterígio, geralmente na região nasal, na região de dentro do olho, onde está o pterígio. Então, o pterígio é uma doença que se causa em irritação muito crônica, muito importante, não adianta usar corílio, a pessoa acaba tendo que operar. Ok. Bom, nosso tempo explodiu. Infelizmente, a gente vai ter que voltar para conversar sobre outros assuntos e ajudar a turma em casa que mandou perguntas. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, mais uma vez parabéns pelo dia do oftalmologista e até a próxima, minha excelente tarde para você. Até. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Vou passar os contatos aqui, ó. Quem quiser marcar um bate-papo, às vezes você quer marcar um bate-papo até pelo telefone, né? Hoje em dia a gente tem a telemedicina no 113726-6889, apesar de que é importante a visita presencial para medir a pressão dos olhos, como já foi dito aqui. 113726-6889.